Olá, meu monte, olá, meu monte, que o meu monte é o motivo de guiar. Olá, meu monte, olá, meu monte, que o meu monte é o motivo de guiar. Olá, meu monte, olá, meu monte, que o meu monte é o motivo de guiar. O Belmonte anda bancando valente, dinéres e paquitense, mas tem sempre a granulina. Ele gasta as belegas da jantira e por isso dá o pira quando vê a turma linda. Olá, meu monte, olá, meu monte, que o meu monte é o motivo de guiar. O Belmonte quando vê o mar e o reina está de ódio, a vida é o motivo de guiar. Olá, meu monte, olá, meu monte, que o meu monte é o motivo de guiar. O Belmonte quando vê o motivo de guiar. O Belmonte quando vê o mar e o reina está de ódio, a vida é a solta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL